Oi meus amores, tudo bem com vocês? Agora nós vamos para mais uma semana de estudos, do dia 10 ao 14 de maio. Na segunda-feira, dia 10, nós vamos trabalhar coordenação motora. Olha aqui, complete as linhas dos trenzinhos. Vocês vão fazer bem bonito, tá? Caprichar no traçado, não sair de cima e pintar bem bonito aqui o trenzinho para vocês. E agora eu vou ler para vocês aqui um poeminha. Se você quer dormir feliz e sonhar, é só fechar os olhos e imaginar que o coração é uma estação para embarcar no trem azul dos sonhos que vão passar. Esse poeminha é do Balão Mágico, bem bonito, né? Na terça-feira, nós vamos relembrar a vogal A. Nós vamos fazer uma cruzadinha, olha aqui. Complete a cruzadinha usando a vogal A. Aqui nós temos várias palavras, nós temos também os desenhos para a gente completar somente com a letra A. A de mesa, A de cadeira, A de abelha. Aí vocês vão completar e pintar bem bonito e caprichado, tá bom? Na quarta-feira, nós vamos fazer uma atividade de ciências. Olha aqui que legal. Nós vamos pintar os animais que têm o corpo coberto de penas. Somente os animais que possuem penas. A baleia, ela tem pena? Não, ela não tem pena, então nós não vamos pintar. Aqui o passarinho. O passarinho, sim. A galinha, também. E o elefante? O elefante, não. E nem a tartaruga. Na quinta-feira, nós vamos relembrar a vogal U. Olha aqui. Nós temos a vogal U de urso. Olha o urso aqui. Vocês vão pintar bem bonito, tá bom? Aqui a gente tem a palavra urso. E aqui nós vamos passar em cima do pontilhado todas as letrinhas U, tá bom? Para a gente treinar a nossa mãozinha, deixar ela bem bonita para escrever bem. E aqui embaixo, nós vamos pintar os quadrinhos que têm a letra U. Mas prestem atenção que nós temos que pintar com a cor laranja. Vamos procurar onde tem o U e vamos pintar. Bastante atenção e capricho. Ainda na quinta-feira, nós vamos fazer uma atividade que se chama Dentro e Fora. Olha aqui. Pinte os passarinhos que estão fora da gaiola. Nós temos aqui o desenho, a gaiola com os passarinhos. E aqui nós vamos pintar os que estão fora da gaiola. Bem colorido, bonito, tá? Não saindo fora do traçado. Com bastante capricho. E a terminar a semana, na sexta-feira, nós vamos colorir o desenho da fábula que se chama A Formiga e a Pomba. Depois de vocês assistirem o vídeo que a mamãe e o papai vão mostrar para vocês, vocês vão colorir aqui bem bonito a pomba, a formiga, sem sair de dentro do desenho, com bastante calma, tá? Pode usar canetinha, lápis de couro, o que vocês preferirem para ficar bem bonito. Quero agradecer aos pais, a quem está cooperando com a gente, vindo aqui buscar e devolver as atividades, tá bom? Que a semana de vocês seja abençoada. Um beijo.